Oi meus amores, tudo bom? Gente, começando mais um vídeo aqui no canal E hoje eu trouxe um vídeo pra vocês que é um tour pelo nosso quarto Antes da reforma, gente Eu já gravei pra vocês um tour pela nossa sala Antes da gente reformar ela, antes da gente dar uma repaginada Então eu vou gravar também aqui pro canal O tour pelo nosso quarto antes da gente começar a repaginar ele Nós vamos fazer algumas mudanças no nosso quarto E eu quero deixar registrado aqui no canal Quero mostrar pra vocês tudo que a gente vai mudar Como que é o nosso quarto atualmente, né? A gente nunca fez nada nele, a gente só fez assim Quando a gente foi entrar no apartamento A gente mudou algumas coisinhas, colocamos papel de parede Colocamos o pendente E eu vou mostrar nesse tour pra vocês tudo que a gente vai mudar O que a gente vai manter também, tá bom? Então eu vou mostrando tudinho pra vocês A gente vai batendo um papo bem legal E daí assim vocês vão entendendo o que vai acontecer nesse quarto Confesso que eu estou bem ansiosa pra começar essa mudança Nós vamos começar ainda hoje essa mudança Então eu decidi gravar esse tour bem rapidinho pra vocês Bom, então se vocês gostam desse tipo de conteúdo Vídeo de reforma, de repaginada na casa Por favor, deixa muito like pra eu saber Se inscreve no canal se você for novo E não esquece de me seguir lá no meu Instagram Bom, gente, então esse daqui é o nosso quarto Eu sempre mostro pra vocês, né? Quando eu vou fazer vlog, vou mostrar vídeo de rotina Vocês sempre veem o nosso quarto Então essa daqui é a visão Eu fechei a janela ali, gente, ó, a cortina Então vai ficar um pouquinho escuro, né? É, porque a nossa cortina é escura E a cortina é uma das coisas que a gente quer mudar com urgência Eu acho que assim, o que eu mais quero mudar Aqui nesse quarto é a cortina com certeza Essa daqui a gente comprou bem no comecinho Que a gente mudou pro apartamento Então a gente vai mudar a cortina Vai ser igual da sala Vai ser uma cortina bem clean Até o chão também, bem bonita, né? E outra coisa que a gente vai mudar aqui também No nosso quarto vai ser esse papel de parede O papel de parede, gente, que está aqui Ele é escuro Eu acho um papel de parede bem bonito Bem diferente Ele é em relevo, gente, ó Deixa eu tentar mostrar pra vocês Ó, ele é bem bonito Mas ele é escuro, né? E o nosso quarto está bem escuro Aí tem a cabeceira também, né? Essa cabeceira aqui modulada Foi a gente que colocou também Essa cabeceira eu gosto muito dela Porque eu acho ela bem prática Gosto muito da cor dela Mas como eu falei Eu acho que esse papel de parede escuro Não valorizou muito a cabeceira, né? Então a gente vai manter a cabeceira Vai mudar o papel de parede Então nós vamos manter a cabeceira Nós vamos colocar apenas um painel atrás Com a fita de LED Daí assim a cabeceira vai dar mais um destaque, né? Vai ficar mais aparente também Eu acho que vai valorizar muito ela Então eu acho que vai ficar bem bonita Aí outra coisa que a gente vai manter Vai ser esse pendente aqui Que eu gosto bastante dele E no projeto ficou lindo, gente Então vamos manter ele Ele vai até o teto, ó Na verdade ele vem do teto até aqui Outra coisa que vamos mudar também Vai ser essa mesinha de cabeceira Essa mesinha aqui, gente Eu acho ela uma graça Mas ela é MDP Então ela não é tão boa, sabe? Então a gente vai mudar ela Vamos colocar uma suspensa aqui Uma apenas com uma gaveta mais simples Mais basiquinha Então nós vamos tirar essa daqui Vamos mudar Aí aqui tem a caminha da Zara Com os brinquedos dela, né? A baguncinha dela aqui Eu mantive do jeitinho que tá, gente Tá? Pra mostrar pra vocês a realidade Então nós vamos tirar essa caminha da Zara também A Zara tem uma cabaninha Então a gente vai ver o tamanho Se dá certo aqui, ó Pra colocar onde está essa mesinha de cabeceira Aí a suspensa vai vir em cima Então no projeto está assim, né? Aí a gente vai ver se vai dar certo Fazer desse jeito mesmo Aí enfim, a parte aqui da cama A gente vai manter a cama Eu só vou trocar daí A parte mesmo de decoração da cama Que a gente vai colocar outras coisas Pra dar uma mudada Daí no teto, gente Temos um ventilador Deixa eu apagar essa luz aqui Pra vocês conseguirem ver direito, ó É um ventilador branco, né? Básico Aí nós vamos tirar ele Porque a gente praticamente não usa esse ventilador Porque a gente tem um ar-condicionado aqui no quarto A gente tem esse ar aqui, ó É um ar-condicionado portátil, né? Ele não é novo Ele é usado Mas ele é maravilhoso Gente, a gente ama esse ar-condicionado da Consul O Matheus comprou de um amigo dele Eu já falei aqui no canal pra vocês Então a gente vai manter esse ar-condicionado E vamos tirar o ventilador Porque a gente usa mais o ar-condicionado E esse ar-condicionado, gente Ele é maravilhoso Ele é muito bom Então a gente vai manter ele aqui Daí nós temos esse quadro aqui no meio também, né? Em cima da nossa cama É o quadro que a gente colocou no nosso casamento Na nossa festa, né? De casamento É um quadro maravilhoso Eu amo esse quadro Não quero tirar ele daqui Porém vai ficar de um jeitinho diferente Compramos uma prateleira Igual do projeto E vamos colocar ele Enfim, na hora que a gente mudar Vocês vão ver Então eu tô falando pra vocês Tudo que vai manter e o que vai tirar, né, gente? Como vocês podem perceber Não vamos fazer uma mudança De quebra-quebra Sujeira Gesso Piso Nada dessas coisas Então a gente vai manter o piso, né? O nosso piso ele é bem bonito Ele é maravilhoso, gente Sempre mostro aqui no canal pra vocês, né? Ele é bem bonito Ele é grande Ele é clean E ele não mostra sujeira Então não vamos mudar o piso E não vamos mudar nada também Do armário planejado A gente tem aqui o nosso guarda-roupa Então não vamos mudar o guarda-roupa Eu vim desse lado Pra mostrar pra vocês direito o guarda-roupa, gente Ó, o guarda-roupa vem do chão até o teto Aí aqui tem três repartições, né? Ele é bem grandão Esse guarda-roupa é do Matheus Então fica todas as coisas do Matheus Menos essa parte aqui Que tem algumas coisinhas minhas também, né? E atrás da porta Temos uma sapateira Então isso daqui, gente Não vamos mudar, tá? Mas eu tô mostrando pra vocês Verem, né? Como que é o nosso quarto Aproveitar e já ver nesse tour Então aqui traz, ó, uma sapateira Do teto até o chão Então o guarda-roupa é bem grande Daí de frente com a cama, gente Temos esse painel da TV Então tem uma TV aqui, né? Que a gente assiste à noite A gente gosta de colocar uma Netflix Eu amo televisão no quarto Porque eu amo ficar deitada aqui Ligar o ar-condicionado Ficar de boa, sabe? Então a gente consegue aproveitar bastante Então esse painel a gente vai manter Eu pedi pra arquiteta manter também A única coisa que nós vamos mudar Vai ser essa parede aqui Que vai ser uma parte de uma cor A gente vai pintar ela, tá? Então a gente vai mudar apenas a parede Então vai ser a parede A cortina também nós vamos mudar Aí aqui vai ser O papel de parede A cabeceira vai mudar um pouco também Vai ficar bem mais bonita, né? Mais aparente E a mesinha de cabeceira Isso vai ser uma das coisas que vai mudar E eu tenho certeza que vai fazer Muita diferença no final Bom, gente Desse lado aqui, ó Eu quase não mostro pra vocês, né? Que é igual o outro Aqui desse lado temos o pendente E a mesinha de cabeceira Aí desse lado também, né? A mesinha de cabeceira e o pendente Aí a cortina ela vem até aqui, ó É um pouco pra baixo da janela Então a gente vai colocar a cortina até o chão Eu acho que vai ficar bem mais aconchegante Bem mais bonito também E a mesinha de cabeceira também Essa daqui vai tirar E vamos colocar uma outra Bom, abri a janela ali, gente, ó E abri a cortina também Só pra vocês verem como que fica o quarto de dia, né? Sem o pendente estar aceso Então fica assim Eu amo o nosso quarto, né? Eu acho ele bem bonito Porém, assim, eu acho que tem algumas coisas Que dá pra melhorar, sabe? Então a gente vai fazer essa mudança E eu tô super ansiosa Eu acho que são pequenas coisas Que depois, no final Dá uma grande diferença Eu acho que tem algumas coisas Eu acho que tem algumas coisas Bom, meus amores Então é isso Só vim aqui mostrar pra vocês O tour bem rapidinho Pelo nosso quarto Mostrar os detalhes, né? Que a gente vai mudar aqui no quarto Que a gente vai manter Pra vocês ficarem atualizados Agora a gente vai começar essa mudança Eu vou gravar em outro vídeo Pra vocês separado Confesso que eu tô bem ansiosa Bem animada Porque eu acho que vai dar muita diferença O projeto ficou lindo Eu já postei aqui no canal Pra vocês também Pra vocês irem lá assistir, tá bom? Mas é isso, gente Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Então se você tá muito ansioso Pra ver a mudança desse quarto Por favor, deixa muito like Já se inscreva no canal Pra você não perder nenhum vídeo E não esquece de me seguir lá no Instagram Que eu sempre tô postando Em tempo real pra vocês, tá bom? Um super beijo Fique com Deus Até o próximo vídeo Tchau